Foda-se o amor e viva a cachorrada Se arrependeu e agora quer dar citada Se arrependeu e agora quer dar citada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma tentada Se ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma tentada Eu ainda namorava Foda-se o amor e viva a cachorrada Se arrependeu e agora quer dar citada Se arrependeu e agora quer dar citada Se arrependeu e agora quer dar citada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma tentada Se ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma tentada Se arrependeu e agora quer dar citada Se arrependeu e agora quer dar citada